Ainda com notícias da região Nordeste, em Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, o Saulo mandou mensagem para o Andaneu Calmaia. No editor, ele que escreveu o jornal, um homem de 48 anos foi preso após os dois filhos deles o denunciarem. Segundo um boletim de ocorrência, ele é suspeito de agredir de forma violenta os adolescentes de 15 e 16 anos. De acordo com as vítimas, o pai estaria transtornado e teria agredido, né, utilizando um pedaço de madeira e também um facão, isso que foi usado como arma, né, como armas. Depois das agressões, o homem teria pegado os celulares dos jovens e escondidos, né. Os policiais foram até o local e encontraram o homem que confessou as agressões e devolveu os aparelhos celulares dos filhos, os militares, né. Ele foi levado para a delegacia de polícia civil, né. Se a suspeita se confirmar, ele vai responder pelo crime de lesão corporal. É triste, né, a do pai, né, responder por lesão corporal. Encontra os filhos, só falando de Angelândia, há pouco a gente falava de uma fúria terrível, né. O rapaz pegou a enxada, quebrou um carro. É fúria, gente. Tem que controlar. Será que essa pandemia que deixou a gente nervosa, já não, esse trem de coronavírus? E esse trem de macaco que tá chegando aí? Essa pandemia não deixa a gente normal, não, Lamonê. Hã? Até eu tô gritando aqui, ó, nervoso, ficando bravo com reportagem. Eu não era assim. Eu tô doido, não, Lamonê. Tô doido, não. Ah, doido. Esse trem de pandemia, o Jairão falou que tá deixando a gente tormentado, não é, Jairão? É culpa da pandemia. É culpa da pandemia. Você tá bravo também, Jairão? Tem dia que ele tá lá. Taca o jornal!